. 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 É o Give, é o Give, né? Já vou botar o meu time em dois mil e cem lá, eu vou botar o time da Irlanda. Olha que lixão. Olha, Liga Inglesa. Três de estrela. Não, três de estrela. É ele mesmo, é o Give. É ele. Pediu, veio. Já vou tratar, dar rápido. Mostra o Give, hein? Esse aqui também é o vou-par. Vai pro meu time, se é dele. Esse aí não vai ver se expir na última vida dele, esse aí. Primeiro, primeiro pack do Lendo Cartiral. Mas esses aqui, gasta pouco XP, cara. Esses aqui, aqueles lá do nível 10, nível 12, tá ligado? Não passa disso aqui, não. Eu tô ligado, mas eu não vou gastar XP. Só me dá por eficiência. Fala aí, Sobreira. Boa tarde, mano. Beleza? E vai ser normal o ré da vida dele. Ele vai treinar na... Que isso, cara. Nível 10, rapidinho. E pior, pra contra-ataque, vai ter que gastar quatro níveis nele, mano. Caralho. É, contra-ataque, vou jogar nele. É o primeiro packzinhozinho. Irei estável, mano. Agora, o pep. Ó, eu pedi o give and vei. Olha, mano, eu pedi o give and vei. Manda o pep, cara. Se eu não pedi nada, mano. Eu não quero neymar, mano. Eu não quero neymar. Eu não quero fode. Eu quero que o fode se fode, mano. Eu quero o pep, mano. Matar ele, roda. Nossa, o que é pra trás? Vamos ver lá. Cinco estrelas. Esse pack aí foi legal. Ah, ele vai com o Bic também. Ele vai com o Bic. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Foi não, ele vai com o Bic chegou chegando. Cadê o Fernandão? Cadê o Fernandão? Fernandão já mandou pra mim aqui no zap. Vamos escutar o zap do homem. O zap do homem. Já mandou o zap aqui. Foi fazer o pé que o fuleiro pensou. Quem será que vem? Aí veio o Gui vem. Quem será que vem? Ah, velhozinho. Quem será que vai levar Corvinho? Eu venho levar Corvinho. Olha, eu em três contas semana passada. Eu tirar aquele goleiro três estrelas que passa a boca no céu. Ah, o Fernandão falou que já rodou, né? Nos lendas que ele ganhou. E a gente vai só nos playoffs do week, né, mano? Tá aí, fuleirão, né? Uma sorte maravilhosa do fuleirão. Ele não vai querer nas moedas que ele falou que não compensa por conta dos jogadores que ele já tem, rapaziada. Então, bora lá pra conta do Fernandão, Vila Mimosa, como diz o Pascoal. Vila Mimosa na área, você sabe, né? É, Sobreira, eu lembro. Nós falamos mesmo. Ah, mas ele já vinha falando também, né, cara? A Conami uma hora tinha que trazer os brasileirão, né, cara? Tava passando da hora já, né, mano? Já tava passando da hora já de vim, né? Sabe a diferença agora, Pascoal, não dá conta das milícias na Vila Mimosa. É, isso aí é tudo. Tá lá, fuleirão, fuleirão, 3.900 moedas, 9 milhões de GP. Tô falando 9 milhões de GP. Isso aí é jogador com um batissão indo embora pro ralo, mano, né? O cara vai fazer o Rana Fox e batissão jogador com ralo, Pascoal. Como é que é, fuleiro? Até o carteiro tem que contribuir. O carteiro não foi tempo pra passar na rua, tem que fechar a gajinha. Senão não entrega as gafas. Tá aí, o homem chegou pra resolver. O homem quer 5 giro no Play of the Week. Fernandão, obrigado aí por sempre, fuleirão, também confiar no trampo aí. Obrigado, rapaziada. Vamos que vamos. Tudo pela resenha, tudo pelo prazer da companhia também da rapaziada. Né? Não zica, meu menino Fernandão. Quer ver? Já vai pegar o Neymar de primeira. Porque o homem dá tanta moeda pra Konami. Quer ver? Ela já vai mandar o Neymar de primeira. Vamos apreciar aí pra vocês verem, agora que vocês vão ver o que é uma continha abençoada. Se liga, pega a visão, pega a visão. Ele não tem mais que estar aqui no fuleiro, porque só vem as cartas boas. 5 estrelas? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha, já começou com o Livakovic. Já começou com o Livakovic, rapaz. Bora pra cima, caralho. Olha, esse Livakovic aí, vai também vir pra jogar no time de todo mundo, né, mano? Ah, mas é isso. Mas só os brasileiros, né, cara? Ele eliminou nós, esse arrombado, né, mano? Olha que bora. Obrigado, rapaziadinha. 89 pessoas aqui na Twitch. Obrigado, fuleiro. Obrigado, rapaziada, que deu o Prime aí. Tamo no Dani Boy, a molecada toda em peso aí. Tamo juntão, tá, rapaziada? Esse goleiro aí não traz bom sentimento, não. Pode transformar assim. Se a pessoa tem razão, cara, eu quero tudo. O que eu quero é esse Tchaumeni aqui. É um absurdo, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Já tenho lá os do Real, mas... Esse goleiro aí prejudicou nossos corações. Ração nele. Esse aí vem com esse Tchaumeni aí, agora tá com precisão de distância. Mais um 5-estrela. É o Foden. Fild Foden. Fild Foden. Fild Foden. Fild Foden. Fala aí, Rafiki. Cadê o Pascoal, mano? O Pascoal tá na cal aí, caralho. O Rafiki, o Pascoal tá na treta aí. Esse aqui é bugador, hein? Menino, filho. Fild Foden. Beleza? O Frodo eu não quero não. O Senhor dos Anéis é o Frodo. Frodo, hein? E o Bebê que parece com ele mesmo, se ele tivesse o cabelo de franjinha. Não parece mesmo, viu? É, pô. Se é o Frodo do Senhor dos Anéis, vai. Se ele tivesse a franjinha, é parecia demais, filho. Mas tá por aqui, Rafiki. Mais forgado que colarinho de palhaço, mais animado que coceira. Bora pra cima. Lembrando, hein, rapaz, ganhadinha da Twitch, em breve aí, Pascoal, fechamento aí, tá, mano? Vai estar com o canal aí. Pô, vamos estar trabalhando aí devagarzinho pra fazer uma parada bacana. Vamos pra cima, hein? Pascoalzinho vai vir pras cabeças aí. Twitch, YouTube. Pra cima. Rafa também. Rafa ontem. Comi o toco dele. Bombou a livezinha. Bombou a livezinha dele no YouTube. O RVG, os caras foram lá e deixou o público lá. Fez um conteúdo mó da hora, mostrou altas paradas. Mas tinha que brigar. Tô sempre brigando com esses meninos aí, cara. É os meninos que eu adotei. Mas eu vou brigar sempre com vocês, né, cara? Eu adotei, né, cara? Quero que vocês tenham excelência melhor do que a minha, rapaz. Quero que vocês façam de mim na slide, rapaz. Quero ver vocês desbancar o neguinho aqui, rapaz. Porque vocês têm capacidade. E eu vou brigar sempre mesmo, mano. Irritar os caras pra caralho. Hoje o cavalo bebeu, eu tive que comer o toco. Porra, mano. O cara vai na madrugada fazendo atualização e não sabe, porra, mano. Olha aí, ó, gente. Bicho puto, né? Olha o Molina aí, ó. Olha o Molina bugadu chegando. Não, não dá, porra, Caulo. Caulo, você fica ensinando esses meninos a trabalhar. E aí depois o cara fala que eu sou autossuficiente, eu ensino os meninos a trabalhar. O cara tá fazendo atualização. Chega pra ele, mano, mostra o contato selecionado. Eu vi isso amanhã. Pô, mano, mostra o contato selecionado aí, não. Já mostrei. Que porra de cara que faz atualização a esse, porra. 50 anos no bagulho, mano. 50 anos na caminhada e não aprende, viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Porra. Mas eu roubo que a Retal de mim, não. Pelo amor de Deus, não vai fazer live de queixo ating no Mickey nem de pijama, não. Que? Que? Pera aí, pera aí, pera aí, caralho. Não, aqui a resenha é como e solta, mano. Isso aqui vai proar o vivo depois do vídeo aí, o Wesley vai colocar. Mas ele não é, eu tenho que pegar cavalo-bega de tapa na cara, mano. Eu tenho que ensinar pra fazer atualização semanal, esses caras. Porra, bicho, que dificuldade, caralho. O Fernandão só pega 5 estrelas, mano. Olha o Neymar. Tchau, menino, mano. Caralho. O monstro chegou. Cê é louco. Cê é louco. Ah, eu fiquei chateado. Já falei pra ele, amanhã, ele e o Elzito. Eu vou dar, eu vou... Não, eu só comecei. Ele acha que eu dei umas fumadas ali, eu nem dei ainda não. Eu só comecei só. Cara, não é, cara. Ó, a gente que trabalha com isso aqui, cara, ó, excelência. Não é, cara, porque é assim, ó, carrulo. Carrulo, chat, rapaziada aí. De brincadeira pra brincadeira, de papo sério pra papo sério. Cara, excelência sempre. Eu falei, sabe por que eu não faço vídeo de atualização semanal? Se eu chegar de manhã, sabe que hora que eu vou dormir? Eu vou dormir 11, 10 horas. Sabe por quê, cara? Que a minha edição, eu vou tentar trazer a perfeição pra galera. Tanto que na própria live eu levo uma hora explicando toda a atualização, mano. Eu quero tirar a dúvida da galera. Mano, eu já falei, não existe um vídeo de atualização semanal de 5 minutos, 10 minutos, cara. Isso não existe. Cês me desculpam. Isso tudo é pelo link e pelo like. Que o cara já vê lá. Atualização, lenda grátis. Der, meu filho. Te amo. Me perdoa, mas... Pra ganhar clique, cara. Uma atualização, cê tem que levar tempo pra explicar ela. Eu não tô aqui criticando o cara. Cada um tem sua forma de trabalhar. Tô falando eu. Se você pegar minhas atualizações semanais do PES 17, do PES 18, 19, cês vão ver lá. Pega lá. Dá uma olhada lá como é que tá minhas atualizações lá. É uma hora de atualização, cara. 40 minutos, meia hora. Mas lê lá. É detalhe por detalhe, cara. É detalhe por detalhe. Eu explicava detalhe por detalhe, tá ligado? Então, tipo assim... E mesmo assim, você abria a live e depois o cara vinha querer tirar dúvida que não tava entendendo. Eu não quero dar spoiler pra vocês, não. Mas a fim, a hora que não é só trocar uma ideinha, eu sinto muito. Eu vou levar o sugerido. Eu quero dar só no dedinho do pé esquerdo. Por causa de onde? Por causa de onde? Três de estrela, três de estrela, bora. Olha aí, Gonçalo. Não, é o marroquino lá. O Zagnu marroquino. Caralho, Marrocos. Deitou nesse Playoff de Week, hein, mano? Porque teve jogador de Marrocos, não é brincadeira não, hein? Rapaz. Ô fuleiro, o sugerido é o... Cabo de inchada assim, com 1,10m, 1,20m, mais ou menos assim. Aquele que você chega e dá uma cutucada só no dedinho do pé esquerdo, assim, sabe? Aí, ó. Não posso sentir o peso. E a matinha. Zagueirão 1,90m. Fabião adora, né? Quando ele vê um zagueiro com 1,90m, Fabião dá até risada, né? Você vê o sorrisão, vai te cantar o de orelha, Fabião. Zagueiro com 1,90m, Fabião chega e dá aquela risada, Marroca, tá ligado? Conheço. E tem o... Ô Carro, tem o sugerido, que é o... O cabo de inchada. E tem o... E tem o... E tem o... E tem o... É o seguinte, na conta do Fernandão, nenhuma das contas do Fernandão, tá lá, brotou lá os caras lá que a gente rodou. Vamos lá pra conta secundária dele, cassinão ativado aqui, ó. E bora, que bora. O aceito ou sofre é aquele taquinho de beisebol. Tá ligado? Vamos lá, vamos pra conta do Fernandão aqui na outra conta. Vamos pra cima, vamos pros pecs aqui, o bicho tá pegando, o couro tá comendo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá aqui, ó. Mais cinco giros na conta do homem. Minha cerveja tá... Hum, tá cheirando demais aquele bicho, essa rolada ali. Vou ter que lhe pegar um cara. O meu, velho, é... Isso também tem que ter um lugar de ouvir também, né? Por mais que não goste... Vai correr pra você, Carroló. Cara, eu agradeço vocês aqui, cara. Não só pela cal aqui. E pelos patrocínios que vocês dão, doação, ajuda que vocês dão. O que eu sei que vocês fazem pra... Pra ver a parada continuar, o movimento continuar. Tá lá. Neymar, 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 Neymar. Quem tá pra tocar de primeira? O peixe abriu o placar. E dá-lhe, Neymar. Chegou o brabo, rapaz. De primeira, rapaz. De primeira, rapaz. É o menino Neymar, cara. Que tristeza de ver você sair da Copa, Neymar. Queria ver você brilhar, mano. Queria ver você ganhar, mano. Eu queria ver você pegar lá o troféu de melhor do mundo um dia, cara. Porque pra mim, pra mim, pra mim, você é lenda viva, velho. Eu sei que tem uma galera que tem um preconceito. Eu sei que um dia eu vou ver você vestir a camisa do Flamengo, velho. A 10 de Zico vai tá nas suas costas. A 10 de Zico vai tá nas suas costas. No Maracanã, o Maracanã vai te ovacionar porque você merece, moleque. Você merece. Merece, rapaz. E voltando pra resenha, galera. Que nem eu falei. Que eu falei pro Carrulo. E não só o Carrulo. O Tasca, o Fuleiro, o Pascual. A maioria aí que sempre me ajuda aí dando prime. Cara, eu trabalho, tá ligado? Eu trabalho. Sabe, velho? Mas eu sou grato a esses caras. E o Trump só continua por causa disso, mano. Sabe? Você escuta a pá de piadinha. Ah, o cara tá pedindo dinheiro. Eu não preciso do dinheiro, não, cara. Porque eu trabalho, cara. Tá ligado? O dinheiro é bom. Eu gosto do dinheiro. Mas eu trabalho. Não precisaria. Mas eu peço porque não é nada barato, mano. O próprio... Mas esse negócio de jogar em 4K, cara. Não muda em nada. Interfere em nada. Em 1080 não é muito diferente, não, cara. Não é muito diferente, não. Tá ligado? Não, sim. Sim, o Sobreira, sim, mano. Opa! Olha lá, ó. Pegou o duplo. Caralho! Olha esse speck do Fernandão, mano. Neymar, agora o duplo. Caralho! Se pegar o Pepe, eu vou ficar bolado. É nada. Mais uma vez aí, cara. Obrigado aí, de verdade. O Leiro também, que é outro que ajuda pra caralho, tá ligado? Nós temos todas essas pegadas loucas aqui. As discussões, às vezes, a gente debate. Eu faço coisinha, mas... Família, velho. Quem ama brilha, quem ama brilha. Se não vê eu, minha preta, aqui, a boca não tá boa, não, né? Até cada lapada eu estalo aqui. A preta é o caralho. Foi seu molequinho outro dia aí que eu vi falando. Sai, sai, sai que eu vou jogar. Falou sim. Você deu sorte que não tava em live. Você deu sorte que não tava em live. Eu queria gravar aquele dia. Deu sorte. A gente tem que ir a nada até hoje. Porra, mano. Tá foda. Pra cima, rapaziada. Agora... Mas vamos pra cima, vamos ver. 3, 3, 3, hein? Aí é o Arambá. Você é doido, Boutu? Olha o Arambá. Pensei que era o Pepe, que eu vi o vermelho ali. Aí que era 3, 3. Pepe é 5, né? Pepe é 5, pô. Pepe é 5. Se vier o Pepe fuleirão, dá até um infarto, um treco. Não quis gastar uma roda. É, cara. Não, viu? Pior que o bicho é brabo. Eu tenho ele naquele pepe do Bruno Fernandes, mano. Ele é bom, mano. Aquele bicho é foda. Bora. Homem já pegou só os brabo aqui, rapaz. Você é louco. Pois é, Rafiki. Mas é aquele negócio que eu sempre falo, cara. Eu, eu, eu... Mas é difícil aguentar, cara. Essa molecada nova aí não aguenta a pressão, não, mano. Tá lá o Argentino Molina. O problema é que assim, cara... É, o problema é a pressão, cara. Eu aguento a pressão, tá ligado? Sou atacado aí. O pau torno. Todo mundo viu na live de ontem, cara. Live de texto, todo mundo puxando o cabo. Na live de ontem só tinha nego enchendo o saco, tá ligado? Inclusive, eu até conversei com a Alessandra, pedi desculpa pra ela, que ela tinha bloqueado lá o... O menino lá que veio com a brincadeira toda sem graça lá e... Eu até pedi pra ela tirar o desbloqueio e depois eu chamei ela no... No direct do Insta lá e pedi desculpa, né, cara. Porque não é pra tirar a moral, tá ligado? Mas é porque eu quero evitar mais esse negócio de bloqueio, mano. Porque não é legal, tá ligado, mano? Eu sei que às vezes é uma brincadeira, mas os caras não sabem a hora de brincar, tá ligado? Não sabem a forma de brincar, sabe, velho? E eu não quero ficar bloqueando ninguém, não, mano. Não quero ficar bloqueando ninguém na live, não, tá ligado? Tá lá, o Livakowicz, caralho. Vem em todas também, né, mano? Tu falando com você? Eu quero jogar com todo mundo. Vem em todas? Todo mundo pegou o Livakowicz. Mas mais uma vez, rapaziada. Tamo juntão aí. Bora que bora. Acima deles. É, Mourinho é brabo, mano. É tranquilo, mas o bicho é brabo. É bom. Minha cerveja acabou. Tá aí, rapaziada. Foram os pés aqui do Fernandão. Obrigado, Fernandão, pela companhia aí. Valeu pela moral, pelo apoio. Embora lá pro Mão de Galo, né? Mão de Galo agora tem que sorrir também. Olha lá, bora ali, ó. Vira o grátis. Vem pra cima. Aí tu fala aquele ditado. O que seria de você, senhor, aqui, né, Nel? Não, cara. Eu discordo de você, o Riccadoni. A EA copiou muita coisa da Konami, cara. Muita coisa da Konami. Tá lá. Ele também, o Lampa, de novo, cara. O que é o número não, pô? Copiou tudo. Agora, tipo assim, cara. Eu não acho que é zoado, não. Tem que copiar mesmo, cara. Só que a EA copiou de forma diferente. Por exemplo, a EA copiou a lojinha da Konami. Não é igual da Konami. É diferente. Eles fazem as paradas lá. Não tem essa, cara. Tem que fazer mesmo, cara. O que é bom é pra ser copiado mesmo. O chute, né, fenomenal, né, Léo? Beleza, cavalo. Tamo junto, mano. Obrigado? Então, tipo assim, eu acho que nada se cria, tudo se copia. Por exemplo, a EA, se você pegar o draft e o modo aleatório, é o mesmo. A diferença é que a EA lapidou o dela. Hoje a EA ganha um dinheiro do caralho com aquele modo lá. Ganha um dinheiro do caralho. Bom, rapaz, agora é o seguinte. Pera aí, deixa eu já pegar o Arrascaeta. Deixa eu já pegar uma galera ali, né? Vai turnar ali os meninos ali, ó. Lembrando, mais um Prime. Qualquer doação aí via LivePix de R$5 a R$10 ou PicPay também, eu faço o PEC aqui, ó. Nos Play of the Week da Copa, tá, mano? Então, sem ter doação, sem ter nada, eu não vou rodar aqui, não. Porque eu não vou gastar minhas moedas nisso aqui, não. Beleza, rapaziada? Então, é sempre uma troca. Desculpa aí. Nos contatos selecionados, eu vou pegar aqui já o Jorge Ander Arrascaeta. Não precisa nem conversar, né, sobre isso, né? Não tem nem papo sobre isso, né, cara? Não existe conversa, né? Chegou aí, ó. O Uruguai, o Deus do joguinho. Brabo. Ele tá bom mesmo, ele, mas tá roubado, ele. A carta dele já é roubada, por natureza, né? Vamos pegar o Pedrão também, ó. Pedro Queixada. Chega chegando. Chega pra ser feliz. Bora. É ele. É o Pedro de Toquexadita. Não, mas você vai pegar todos, pô. Esses Lenders aí, ela vai dar os quatro Lenders. Todo mundo vai pegar os quatro Lenders aí, pra quem não sabe. Eu vou pegar o Hulk também, que eu vou colocar no time ali também. Fazer a limpa aqui, rapaziada. Já vamos aproveitar e fazer a limpa aqui, já. Você comentou aí que ele Matausos vai vir de Big Time também, né? Mais pra frente. É. O Matausos e o Zico. Pô, o Zilton. Será que vai vir aquele Zico de 40 anos? Não, né? Não, pô. Big Time, cara, deve ser da Copa de 82. Se é de seleção, é de 82. 86, a Copa que ele perdeu o pênalti lá. Eu acho que é aquele lá. Vai vir embaçado o menino aí, Léo. Tá me esperando ele aí. Ó, o Cássio Queixada também, bora. Ele chegando. Vai vir o Davi Vila também, boa. Davi Vila também. Kaká vai vir também. Davi Vila é bom. Ah, mas Zico eu vou fazer merda, cara. Zico eu vou fazer besteira. Zico eu vou fazer merda. O Guletão eu vou fazer merda. Meu Gulet. Meu cartão vai até gritar, cara. Vai cantar bonito, hein? Já tô preparando. O Guletão, cara, ali eu sou fã de graça, tá ligado, Zé Lú? Oi. Ó, esse aqui é muito bom. O nome é todo isso aqui, rapaz. Olha lá de cima aqui, ó. Se bem que esse menino é argentino. Vou pegar os brasileiros aqui, ó. Tudo aqui, ó. O Edenilson, os torcedores do Inter ama, né? O grande Edenilson, o bravo. Tá rolando um rubaninho aqui pra mim com o Flamengo, ele. Não, isso aí não. O Flamengo tá querendo o Pedro Henrique lá, o ponto. Que lá o Flamengo quer. O Pedrinho aqui, né? É, o Pedrinho Henrique, o novinho lá. De bola pra cara. Que lá o Flamengo quer. Isso aí eu sei que quer. Ó o Renézão aí. O Renézão bravo também. Cartinha do René também sempre. Olha lá, cartão tem que chegar aqui no bate-goa. É, Wesley? Não tem como não pôr, não, mano. Ah, cara. Não sei se vai ganhar a Mundial, não, cara. Mas eu acredito que o Vitor Pereira vai fazer aquele time jogar bola pra caralho mesmo. Eu acredito. Ah, vai, pô. Ele parte pra dentro, ele, né? Esse pegador é muito bom, mano. Pô, ele ganha de muito ou perde de muito? Sim. Não, acho que perder não, cara. Perder de muito não. Acho que vai jogar pra cima, tá ligado? Não, não tem chance de ganhar assim, pô. Isso aí eu compordo, pô. Isso aí eu não tô falando que não tem chance de ganhar não, pô. Tem chance de ganhar. Se eu tô querendo dizer, sim, né, cara. Mas, pézinho no chão, né, pô. Eu acho que o Flamengo hoje tem um time que bate de frente, mas... Infelizmente, cara, a Europa tá à frente, cara. A Europa tá à frente. Não dá pra tu pôr na discussão, tá ligado? Mas o Real, na época do Cristiano Ronaldo, acho que era mais... Nossa senhora, os Corinthians quer morrer, pô. Os Corinthians quer morrer, cara. Isso aí, louco. Tô desejando a morte do cara, tá ligado? Tá maluco. Pô. Imagina quando a gente fizer o jogo lá, hein, Léo? Ó. Fechamos aqui, rapaziada. Esses três aqui eu pego depois, tá? Tenho pressa pra pegar esses três aqui não, tá, mano? Não tenho mesmo, rapaziada. Eu vou deixar o headset que é aquela. Se fizer, vocês devem ficar dando spoiler, pôrra. Aí não, mãe. Eu vou com o headset, vocês devem falar quem que eu tirei, caralho. Aí eu vou ficar fudo na cozinha pegando meu petisco e minha cerveja. Ah, sai daí, rapaz. Sai daí, sai daí, sai daí. Se levar o headset é o pack da cerveja. Se deixar o headset, aí é o pack da chapiscada, a gente já sabe, né? Já sabe, né, rapaziada. Ah, a gente tá aqui sempre, né? Mas a gente já aprendeu, né? Mas, Pascoal, você acha que eles vão... Vão lançar aí um pack do Flamengo aí, prêmio? Eu acho que sim, mano. Eles não vão perder. Porque eu tava imposto, querendo ou não, a partir do momento que assinou, o Gabigol assinou como embaixador do jogo, todos os embaixadores teve um pack, ele vai ter o dele também. Só que assim, pode vir um pack do Gabigol com a galera do Flamengo e pode vir um pack igual foi dos embaixadores. A gente não pode esquecer, é os amigos do Gabigol, né? O pack do Gabigol é assim, ele vai escolher os jogadores e tal. Amigos do Gabigol. Aí vai misturar mais um jogador brasileiro. Nem fudendo, mano. Nem fudendo, meu parceiro. Nem fudendo, caralho. Cê é louco, cara. Neymar, 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 Neymar. Que toca-taca de primeira, pro peixe abriu pra cá. E dale, Neymar. Tu é lenda, papai. Tu é o brabo, porra. Menino, nem, caralho. Não pagou não, hein, pessoal. Não, não faz. O pack do Shop Escada, eu já falei pra vocês. Aquele tal de time de verde, aquilo não existe, não. Do Shop Escola, existe. Neymar, 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 Neymar. Fala, Bigão. Boa tarde, mano. Fiquei toca-taca de primeira, pro peixe abriu pra cá. E dale, Neymar. Menem. 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 Vem ser feliz. Cold 81. Vem ser feliz. Sujo aí. Não, agora que é no mão de galo. Menino, Ney, caralho. Mano, moleque aí, o Maia Card trouxe a sorte, hein. O pack do Prime, rapaz. O brabo, mano. Caralho, mano. Cê é louco. Cê é louco. Vamos, caralho. Ah, eu também tenho cinco Ney, né, cara? Ah, mas tá com invejinha, Tatsu? Tá com invejinha? Ah, ah, vai jogar perra no outro de outro, cara. Tá com invejinha? Ah, eu tenho três Ney. Eu tenho cinco, eu tenho cinco Ney. Ah, sai daqui, invejinha. Ah, sai daí, cara. Ah, sai daí, cara. E aí